Loucura, loucura, loucura! Freitas Supermercado! No Freitas Supermercado, nesse final de semana, de quinta a domingo, nós vamos ter uma promoção especial. Tem a promoção das frutas, tem a promoção da carne, vai lá! Tem todo tipo de carne, tem coxão molo, coxão duro, tem picanha, tem maminha, vai lá! Olha outra coisa! Preste atenção, nesse final de semana é especial, porque hoje, quinta-feira, amanhã, dia 27 de setembro, dia 28, 29, vamos ter promoção especial, sabe por quê? Porque nesse sábado é o aniversário do Palhaço Tutu, então os preços vão estar especiais para vocês, hein? Freitas Supermercado! O supermercado que há 23 anos está fazendo o sucesso da cidade aqui lá e continua a promoção. Compras a partir de R$100, você ganha um cupom para concorrer a um Fiat Mobi e duas motos zeradas. Então, galera, sábado eu vou estar aí! Eu vou comemorar meu aniversário com todo mundo do Freitas!